Então a gente instaurou um inquérito policial, abriu portaria e já fizemos as diligências iniciais nesse tipo de procedimento, quais sejam. Já foi ouvida uma das menores, a de 14 anos. A de 6 anos já foi solicitada a oitiva especializada através de um psicólogo, tendo em vista que vai ter outros métodos lúdicos para conseguir as informações pertinentes. Eu ouvi alguns dos familiares e a gente também já escutou o Ricardo, que é o PM, e ele já deu a tese dele de defesa. E o procedimento foi que a gente conseguiu vislumbrar que os fatos das mensagens não ocorreram. Por quê? Tanta certeza, porque a menina pegou as mensagens ainda quando elas estavam sendo digitadas. Então ela conseguiu com essa atitude e com o aviso que ela fez aos familiares impedir que o fato acontecesse. Mas de toda sorte, como a gente não confia plenamente nos fatos anteriores que a gente não tem conhecimento, os exames sexológicos foram solicitados. No mais, agora aguardar o comparecimento da mãe e terminar o inquérito policial de uma maneira eficiente. Qual foi a versão que o PM se utilizou? Muito bem. Essa versão que ele passou foi veiculada também através de entrevista do próprio advogado de defesa. Ele disse que realmente o perfil não era um fake, era o perfil dele mesmo, ele que tinha enviado as mensagens escritas, tudo conforme vocês verificaram nas redes sociais com relação às mensagens. Mas, no entanto, o objetivo, segundo ele, nunca foi concretizar o estupro de vulnerável, vamos dizer assim, dopar as crianças. Ele fez isso no intuito de terminar o namoro. Como assim? Ele alega que a mãe não ia terminar o namoro com ele e ele também não teria essa aptidão de terminar, queria que ela terminasse voluntariamente e criou toda essa história, para que ela ficasse com hoje Erisa e terminasse o relacionamento. Essa é a tese dele. No depoimento, a jovem chegou a dizer que se a mãe tinha mesmo um relacionamento com essa pessoa, com o policial? A mãe tinha um relacionamento, sim, não pelo depoimento da menina, mas, vamos dizer, pela análise do inquérito policial averiguado até agora. Sim, ela tinha um relacionamento com ele, extraconjugal no caso. Ela sabia que ele tinha um relacionamento estável, mas se relacionava com ele, sim. Isso era sabido tanto dos familiares como das filhas. Então, o relacionamento, vamos dizer, que em tese era público. Eles chegaram a ter, assim, uma afetividade. A filha e o acusado, o policial, chegou a dizer em depoimento a senhora? Não, não. Até porque o contato que eles tinham era muito pequeno. Era pouco contato entre eles, tendo em vista que o casal, segundo ele, eles tinham encontros em outros locais que não na casa, para evitar contato com as meninas. Mas isso tudo vai ser apurado em inquérito policial, e só no final que a gente pode ter uma certeza maior. Até porque eu não posso me basear apenas em um depoimento. Se realmente for constatado essa irregularidade, esse caso se enquadra em qual crime? Veja bem, isso é necessário que a gente esclareça nesse momento. Pelas mensagens e até então pelo apurado, nós nos deparamos com atos preparatórios de um possível crime de estupro de vulnerável. Tendo em vista que, além de ser menor, eles também iam utilizar de um medicamento que deixe elas ainda mais vulneráveis. Mas atos preparatórios ainda não puníveis. Tendo em vista que o direito penal pune apenas os crimes que já estão, pelo menos, em atos de execução tentativa. Se houver ocorrido, estupro de vulnerável. Se não houver ocorrido, ou outra tipificação penal, ou uma atipicidade com consequências administrativas e cíveis. É, veja só, partindo do princípio, no dia 29 de setembro, nós recebemos as informações, acredito, como toda a grande sociedade de Sousa recebeu, através de uma mídia social, de uma rede social, que é o WhatsApp. E é um fato lamentável, e chamou a atenção do comando da Polícia Militar, em princípio do 14º e, posteriormente, do Comando Geral. Um fato que abomina a conduta de policiais militares honrados, que nós temos na nossa corporação, policiais sérios. Vale salientar que não é a conduta esperada pelo comando, ninguém aprova essa situação. E os fatos versavam sobre uma possível conversa entre um policial militar do 14º Batalhão e uma cidadã aqui da cidade de Sousa, onde o policial propunha a sua mulher, a essa senhora, não sei qual o caso amoroso que eles tinham, em ele manter relações sexuais com suas filhas, uma de 14 anos e uma de 4 anos, certo? Mediante doping. Iria adotar as crianças e cometeria o ato sexual. O fato já foi aberto em portaria, para ser feita uma sindicância, em princípio. Caso seja detectado algum crime por parte do policial militar, ele pode ser submetido a conselho, que aí chega até um caso de exclusão. Aí é uma situação de possibilidade, caso seja comprovado algum crime. O senhor chegou a conversar com esse policial? Logicamente. Ele foi chamado ontem no gabinete do comando, passou algumas informações sobre a situação, que ora está em questão, confirmou que as mensagens eram dele, deu a versão dele, claro, é peça de inquérito, isso aí, então, é uma situação que compete agora, cabe à defesa dele fazê-lo. Ô, Major, no comando, já chegou alguma reclamação relacionada a esse policial, que se é envolvido com essa irregularidade? Não, nunca chegou nenhuma informação a respeito desse policial, nem de um outro policial, aqui do 14º Batalhão, com tal conduta. É um fato até que chama atenção, porque ele era um policial, ele era não, ele é um bom policial, certo? Muito embora, tenha errado. Nós somos humanos, estamos sujeitos aos erros, então ele errou, e agora vai responder pelo seu erro. e agora vai responder pelo seu erro. e agora vai responder pelo seu erro.